Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao nosso canal. Gente, eu já acordei cedo, acho que eu tô até com a cara meio chata. Mas gente, por quê? Tem bastante replante pra me fazer hoje, hoje é domingo, e eu quero trabalhar fazendo replante. Não liguem o bochecho, porque o bochecho tá chato, tá? Já perdi, mas paciência com ele hoje. Mas gente, eu fiz ali, eu vou fazer dois baldes de substrato, vocês sabem que um nunca dá, né? Aí eu já fiz o primeiro, e eu lembrei que o pessoal sempre me pergunta como que eu faço o meu substrato. Então eu falei, eu vou mostrar eles aqui, o passo a passo. Substrato simples, baratinho, que você vai pegar a sua terra de quintal e vai misturar com uma coisa básica, tá bom? Vou mostrar pra vocês os ingredientes, então vem comigo aqui. Se você for novo aqui no nosso canal, já se inscreve, tá? Faça parte da nossa família e seja muito bem-vindo. E deixa o seu like, que o seu like é o adubo do nosso canal, vai fazer o nosso canal crescer bastante, tá bom? Chega aqui, eu quero mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, já tá rolando uma bagunça, porque eu já comecei a fazer, tá? O substrato, fiz aqui um primeiro balde e vou mostrar pra vocês como é que se faz. O que que eu tenho aqui, gente, ó? Primeiramente, terra, tá? Lá do meu quintal, tá vendo, gente? Ó, a própria terra já não tá compactada, porque a gente tem que focar nisso, gente, não ser compactado, tá vendo? Ela tem bastante matéria orgânica, folha de árvore, tá vendo? Aí eu vou tirando esses galinhos maiorzinhos, assim, eu ranco na mão. Tá vendo, gente? Ih, pedrinha. Ô, meu Deus. Mas essa é terra lá do quintal, tá bom? Então eu peguei essa terra do quintal e comprei nem um saquinho de areia. Aqui tá meio, né, difícil de, né, de achar areia. Só que eu tenho que andar um bocado, tava baratinho o saquinho de areia na loja material de construção que eu comprei. É, vocês vão lembrar que eu falei, né, gente, que eu tava irritada, que tava demorando pra chegar. Pra falar a verdade, esse vídeo já era pra estar sendo feito, né? Mas demorou pra caramba pra chegar. Eu não mostrei aqui não, né, gente? Eu falei nos stories, eu li lá nos meus stories, você não segue a gente lá nas redes sociais. Depois você pega aí o link na descrição quando acabar esse vídeo e segue a gente lá, tá bom? E aqui eu peguei areia. Aí você vai falar, Val, pelo amor de Deus, areia não, nematóide. Gente, fica comigo até o final aí que eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer pra evitar nematóide no seu substrato e usar areia, tá bom? Areia, oi, areia ótima pra render, tá bom? Ajuda a render e ajuda a ficar aerado. O que foi, meu filho? Vem cá, mamãe, vem. O que você tá fazendo aí? Lerquina ali na folga. Aqui eles comeu a pavéia e pegou a pavéia, gente, safadeza, uma preguiçosa, um safado. E você? O Buxê, gente, ele joga, tá vendo? A bola lá embaixo, que é que a gente fique lá pegando. A Alice tá voltando com o pão, ela vai pegar pra você. É, eu pego, você joga de novo? Hum? Você quer a bola? Eu vou pegar então, hein. Pera aí. É aí! Jogou a bola? Gente, vocês vão ver, daqui a pouco ele pega e taca a bola pela escada de novo. Vou brincar com o Buxê, essa... Aê! Suta, filho! Pega, filho! Pega! Pega, pega, filho! Joga! Isso! O Aquiles no meio do caminho. Vou pegar uma bolada aí, Aquiles. Aê! Pega a posição. Ah, meu Deus. Vai querer jogar na jane. Ó. Ó! Não! Não, já! Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Por isso que eu não fico lá pegando com uma bobona. Vocês viram nessa fadeza. Ele pega e fica jogando lá embaixo. Enfim, gente. Como que a gente vai fazer aqui? Vou pegar esse que já tá pronto. Aqui, gente, eu tenho casca de arroz carbonizada. Que eu ganhei. Eu acho que quem mandou pra mim foi um seguidor. Porque até hoje eu não sei quem mandou. Porque tem o meu endereço na descrição. Então, se a pessoa quiser mandar alguma coisa pra mim, quiser fazer uma publi, a pessoa tem como me mandar. E, gente, eu não sei quem me mandou. Até hoje ninguém mandou mensagem. Se a pessoa estiver vendo aí, já vou me agradecendo, né? E aqui, ó. Tem esses vasinhos também que veio junto. Tá vendo, gente? Gente, aí não sei se mandaram junto, se pessoas compraram separados. Não sei. Eu sei que chegou no mesmo dia. E nós vamos usá-la, né? Val, precisa de casca de arroz, perlita e essas coisas pra fazer substrato? Gente, não precisa, tá? Não é uma regra pra você usar. Mas são componentes que ajudam você a deixar o seu substrato aerado. Então, Val, então você recomenda? Sim, pessoal. Olha, eu recomendo. Se você puder comprar, compre, tá bom? Vai te ajudar muito, sinceramente. Deixa o substrato bem mais aerado. A raiz das suculentas crescem mais rápido. Porque, ó, a raizinha dela pode andar, pode perambular. Enfim, gente. É uma coisa, sim, que eu recomendo, tá bom? Mas se você não puder comprar, tiver difícil de achar na sua cidade, não tem a necessidade, tá bom? Se você quiser achar aí num precinho mais barato, mais em conta, eu deixei o link aqui, ó, das lojas que eu uso, tá? Pra me comprar. Tá na descrição. Depois você dá um pulo lá que você vai achar, tá bom? Perlita, casca de arroz, essas coisinhas que eu uso aqui, os adubos. Enfim, tem tudo na descrição, tá bom? E também nós temos o nosso grupo de WhatsApp, onde eu posto promoções de tudo que eu acho na internet aí baratinho pra gente economizar, tá bom? Tá tudo na descrição, gente. Depois você acabar esse vídeo, corre na descrição pra vocês irem lá e entrarem pro nosso grupo. E tem também o link das lojas onde eu compro as minhas coisinhas, tá? Val, você prefere o substrato comprado ou você prefere fazer? Gente, eu prefiro comprar, tá? Tô fazendo aqui porque não tem dinheiro, não tem condição. E se a gente tem a terra do quintal, a gente faz. Mas tem gente, né, que mora apartamento, mora no lugar onde é tudo cimentado, não tem como achar terra, entendeu? Então, né, tem que comprar. Mas eu prefiro, gente, mil vezes. Chegar do correio, aí eu falo, ai, amanhã eu vou replantar. Aí eu corto o pacotinho, só jogo no vaso e replanto. Ah, calma, calma, paciência. Quando dá, eu compro sim, tá, gente? Mas quando não dá, nós faz, tá? Porque nós somos multi, né? Mas, ah, também tem link de substrato aqui na descrição. Nossa descrição tem tudo. Mas, né, ah, o bagunceiro veio pra cá, ó. Não tendo, por enquanto, vamos fazer. Esse aqui é bem simples, vocês vão aprender fácil, fácil. Val, qual que é a medida desse substrato seu? O que a gente vai fazer, gente? Uma parte por uma parte. E a gente vai olhando e vendo como é que vai ficar. Ó, tem uma parte. O que é uma parte, gente? É um potinho. Seja o potinho que você usar, ele vai ser uma parte. Por exemplo, tô usando esse pote 11. Uma parte de pote 11 de terra. Uma parte de pote 11 de areia. Tá vendo? E como eu tenho a casca de arroz carbonizada aqui na minha mão, vou botar uma parte de casca de arroz. Gente, uma coisa que eu uso muito, que eu não gosto, que eu não gosto de ficar sem é carvão triturado, tá, gente? Só que hoje é domingo e eu não tenho como comprar. E eu quero fazer os replantes hoje, né? Então eu vou usar a casca de arroz que já tem na mão. Mas, gente, se não tiver a casca de arroz, compra o carvão. É fácil você achar, você pode triturar aí na sua casa, entendeu? Pega um martelinho, joga uma água, tá, no seu carvão, tá bom? Pra não ficar fazendo aquela poeira preta, né? Você molha ele bem molhado, deixa ele bem molhado e vai lá e martela ele. E você vai triturar ele. Aí você usa aqui. Faz o seu substrato render e é ótimo, tá? Todas as semiciculentes aqui praticamente elas têm carvão, ó. Pode ver aqui, ó, tem pedacinho de carvão. Aqui tem pedacinho de carvão. Eu não gosto de ficar realmente sem carvão, mas como eu tô aqui com a casca de arroz, eu vou, né, dar uma substituída que vai fazer a mesma coisa. Então você botou uma parte de cada coisa, você vai lá e vai misturar. E vai ver se vai precisar de mais terra ou de mais areia, entendeu? A gente vai vendo no olho também. Olha aqui, gente, como é que ficou. Vocês estão conseguindo ver bem? Tá vendo? Bem soltinho, mas eu tô achando que tá com muita areia. Tá vendo? O que que eu vou fazer? Eu vou botar mais um de terra. Pra gente deixar bem equivalente, né? Areia, terra, tudo certinho. Misturei aqui, bem misturadinho. Botei mais terra, eu acho que agora tá bom. Acho que agora ficou legal. Tá vendo, pessoal? Não tá compactando. Você tem que ficar fazendo esse teste de abrir, fechar, abrir, fechar, porque ele não pode compactar. Tá bom, gente? E uma coisa também que eu tô aqui na mão do bochecho até vindo. Eu peguei esse pedacinho de isopor, gente, pra fazer o teste, né? Por quê? Porque você pode pegar isopor, gente, e substituir pela perlita, sabe? Se você não tem a perlita, se você tiver o isopor, você vai lá, ó, fica fazendo assim, ó. Manda esse criança fazer, né? Tem gente que bate no liquidificador, gente. Eu vi um dia no Henrique Butler fez, mas ele fez uma bagunça na cozinha dele. Então, não recomendo, não. Eu vou ver o jeito mais certo da gente fazer. Eu faço uns testes aqui em casa e passo pra vocês, tá bom? Mas olha só. Olha isso. Aí, ó, até tem uma aqui, ó. Aqui que eu fiz. Com o isopor, tá vendo? Vê se não parece que é perlitinha. E o Henrique Butler usa muito, tá, gente? Isopor e dá super certo. Vai deixar o substrato aerado, não vai embora com o tempo. E você, ó, vai deixar ele mais aerado e vai funcionar também. É uma diquinha, tá? Se você tiver isopor aí na mão, manda as crianças triturar pra você e usa no substrato. Como eu quero usar toda essa terra, essa areia aqui, vai sobrar, né? O que que eu vou fazer? Eu ponho tudo no balde, gente, depois eu vou misturando. Então, aqui eu fiz uma parte, uma parte, pra vocês verem como é que é. Mas é a mesma quantidade de terra, mesma quantidade de areia. Aqui, né, nessa areia, né, nessa terra, eu precisei botar mais terra. Mas você começa com uma parte de cada um, mistura bem e vê se tem algum componente a mais pra você, né, acrescentar o outro, pra deixar certinho, tá bom? Às vezes a sua terra, quando você botar uma medida de areia, vai ser o suficiente. Às vezes não, que nem a minha aqui, vai precisar de um pouquinho mais de terra. Então, você vai, né, utilizando aí. Uma coisa que eu também vou fazer é um teste com a terra vermelha. O pessoal me pergunta muito se pode usar. Eu já vi produtores usando, tá bom, gente? Não vou falar pra vocês, ah, não dá certo, não. Já vi muitos produtores usando, só não sei como que eles usam, porque o bichinho enraiza pra caramba. Mas eu vou fazer um vídeo aqui, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários, que eu vou fazer um vídeo aí da gente testando terra vermelha pra suculenta, pra cacto, né, pra gente ver como é que funciona. Então, eu vou botar aqui o celular no tripé, e vou misturar toda essa terra aqui e fazer mais um baldezinho de substrato, pra ver se fica com dois aí, que tem bastante replante pra fazer, gente. Galera, do jeito que vocês também foram fazendo o substrato de vocês, vocês podem colocar algum adubo, tá? Você pode botar um esterco, um de minhoca, tá bom? Esterco de galinha também, que se tiver aí na sua casa, você pode usar. Eu estou evitando um pouco de usar o adubo químico, que tá dando muito matinho. E como eu tenho muita planta, tá me dando trabalho de ficar tirando, né? Então, agora eu vou dar uma parada, tem bastante aqui já que tem esterco, né? E também o esterco já acabou, gente. Então, eu não vou usar agora, eu vou comprar o basacote de crescimento, o link dele também está aqui na descrição, porque ele, por ser químico, não vai dar os matinhos, né? E ele também é muito bom. Então, mas se você tiver na sua casa, já coloca na mistura, tá, gente? Põe também uma partezinha. Uma partezinha de adubo, uma partezinha de terra, uma partezinha de areia, uma partezinha de carvão ou de casca de arroz carbonizada, e já mistura. Então, o seu substrato já vai sair adubado, que é uma coisa ótima. Olha, gente, misturadinho. Olha como é que ele ficou. Olha só. Ó, bem soltinho. Tá com o carvão, cara, fica até mais. Além de ser mais fácil de achar, o carvão deixa bem mais soltinho, mas olha, a casca de arroz também, ela é ótima para não deixar compactar. Por isso que eu falo com vocês que vale a pena sim, tá? Vocês comprarem. Não é uma coisa cara, é uma coisa que rende bastante, tá, gente? Olha só. Mas se não tiver o carvão, a terra e a areia, vai dar conta sim. Ah, pessoal, lembrando também para vocês que agora aqui no nosso canal tem a área de membros, tá bom? O botãozinho está aí embaixo, você clica nesse botãozinho vermelho e você pode ser membro aqui do nosso canal, você vai ajudar o nosso canal a crescer mais e quem for membro, gente, vai ter lives exclusivas, tá bom? Você que vai estar ali, ó, agarrado comigo lá no nosso clube de membros, a gente vai fazer uma live, tá bom? E a gente vai poder conversar aí sobre suculentas, mostrar a coleção aqui, se vocês quiserem ver alguma plantinha minha aqui, vocês podem me pedir lá na live. Cada dia a gente vai ter um tema diferente na live, tá bom? Para a gente aprender alguma coisa a mais sobre substrato, sobre uma plantinha específica, sobre alguma coisa. Toda live vai ter um tema diferente, tá bom? E tem bastante coisinha lá também que você vai ter aí como, né, como prêmio, né, se você for membro, tá bom? Então, ó, clica aqui no botãozinho de baixo, seja membro e participe aí mais ainda do nosso canal, fiquem mais juntinho comigo. E Val, conta aí pra gente qual é a dica pra não dar nematóide. Gente, pera aí, ui! Suei. Eu pego, misturo, jogo de um balde, jogo pro outro, jogo de um balde, jogo pro outro. Acabou que eu dei uma suada. Falei que daqui a um tempo eu vou estar botando ele no chão e misturando com a enxada. Sabe o que eu tô querendo arrumar, gente? Tô querendo arrumar um... aqueles galãozão bem grande, fazer bastante substrato no chão, encher os galão. Quando eu for querendo usar, replantar, eu só vou pegar, pegar, sabe? Pra não ter que ficar misturando sempre. Mas bora pra diquinha, gente. Uma coisa que eu tô sem aqui que eu compro no mesmo lugar onde eu compro o carvão é a torta de mamona. Gente, a torta de mamona, se você misturar com o substrato quando você estiver fazendo assim, que nem eu tô fazendo, ela vai evitar a nematóide, tá bom? Pra cada uma parte que você colocar lá de areia, areia, terra e carvão, ou areia, terra e a casca de arroz carbonizada, você coloca aí duas a três colheres de torta de mamona. Tá bom, gente? Vai ajudar muito na nematóide. Vai ajudar não. A torta de mamona, ela é tóxica. E a nematóide, ela é uma bactéria. Então, a torta de mamona mata, tá? A nematóide. E eu faço isso há um bom tempo e eu não tenho mais isso nematóide aqui já faz dois anos na minha casa. Então, podem fazer que vai dar certo. Ah, Val, mas que nem você aí. Não tinha nematóide, não usou. Como é que você vai fazer agora? Eu vou comprar a torta de mamona junto com o carvão amanhã, se Deus quiser. E o que eu faço? Eu faço adubação. Entendeu, gente? Pego, faço um buraquinho, coloco por cima. Eu vou mostrar no próximo vídeo quando eu comprar a torta de mamona que eu vou fazer, vou espalhando. Porque os vasos que você tem na sua casa que você não botou a torta de mamona, você pode colocar a torta de mamona uma vez por mês, tá bom? Ou de dois em dois meses também vai funcionar. Creio que uma vez por mês é até demais. Pode fazer de dois em dois meses, três em três meses, mas sempre com constância, tá bom? E você aduba o seu vaso com a torta de mamona. Evita muito a nematóide, fortalece a sua planta, bastante nitrogênio, vai deixar a sua planta firme, forte, com o caule bem firme e vai ajudar também no crescimento dela. A torta de mamona é um ótimo adubo, já fiz um teste aqui no nosso canal, deu um resultado super bom e eu sempre usei desde aquele tempo, gente, eu acho que já vai fazer dois anos já, tá? Não tem mais nematóide na minha casa e eu vi que o resultado é muito bom. Se você já usa algum outro tipo de adubo, você tem que intercalar, tá? Você não põe o seu adubo mais a torta de mamona. Se você usou adubo esse mês, no outro mês você pega e usa a torta de mamona, tá bom? Não encha a sua suculenta de adubo, porque a suculenta não necessita de tanta adubação, tá? Ela resiste bastante aí com uma adubação básica. Então, quando você... Ah, eu vou adubar hoje, botou o seu adubinho. Ah, na próxima adubação você coloca a torta de mamona, tá bom? Pra você não encher a sua suculentinha de adubo. Você tem que ter esse controle. Bom, pessoal, me diz aí o que vocês acharam do meu substrato aí, ó. Bom, simples e barato pra você fazer aí na sua casa. Lembrando que se não tiver casca de arroz, troca pelo carvão que é fácil acesso e vai dar super certo, tá bom? Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês vão fazer. Se fizer, me marca lá no Insta que eu quero ver. Tá legal? Vou deixando vocês por aqui porque eu vou dar uma limpeza aqui pra me fazer os meus replantes e vou fazer um almoço até o nosso próximo vídeo. Vou deixar aí, ó, um videozinho recomendado pra vocês verem depois desse daqui, tá bom? Um beijão pra vocês e tchauzinho, gente! Tchau, tchau! Um beijão, tchau, tchau! Dê tchau, tchau, Fih, também! Dê tchau, tchau, teu beijo! Tchau, tchau! Tchauzinho, pessoal! Tchau.